Olá amigos do Youtube, tudo bem? Estamos aqui em nosso projeto de criação de peixes em caixa d'água E nós tivemos uma pergunta vinda aí de Adalton Daltin E a pergunta dele é o seguinte Olá Walter, tudo bem? Tem como usar esse aerador Samuca em caixa quadrada tipo Brasilite? Eternite, Amianto e outras? Pois tem muita gente que joga fora essas caixas E por ser pesada e difícil de limpar É possível nós usarmos o aerador Samuca? Então pessoal, eu tenho aqui uma caixa Vocês percebem aqui, é uma caixa de amianto Então acontece que eu mesmo também desprezei essa caixa Eu não uso essa caixa aqui mais Tenho ela aí há muitos anos Inclusive está até trincada já Não vou estar usando essa caixa Mas a pergunta dele é se tem como o aerador Samuca funcionar Aqui nesse sistema Como se fosse aqui o aerador Samuca Para circular a caixa Adalton, eu praticamente não sei te responder com certeza Porque eu não fiz ainda a experiência Eu acredito que vai dar certo Eu acredito que vai dar certo Funcionar aqui, talvez os cantos comprimentam um pouco Mas que a água vai circular, ela vai Não vai ser como pelo canto Como as outras redondas Mas vai ter circulação sim Ou que vai diminuir muito a sujeira Em todo caso Em todo caso Eu vou te mostrar para você um outro processo Que eu estou usando com o aerador Samuca Que eu acredito que vai dar certo aqui Você aguarda só um minutinho Que nós vamos descer até o nosso criatório Para te mostrar para você o que eu estou fazendo Então Adalton, é o seguinte Olha, estou aqui na minha caixa d'água novamente Então é o seguinte Eu fiz uma Eu deixei essa caixa aqui Usando o aerador Samuca da seguinte maneira Você percebe que aqui Eu tenho então O tampão O tampão do aerador Samuca Está vendo aqui A água Ela cai com bastante pressão Aqui dentro Quando ela cai com pressão A sujeira embaixo Sobe E aí por isso que o suspiro Ele tem um 25 centímetro E ele aspira toda a sujeira Então eu estou com essa caixa Funcionando com ela Já cerca de um mês Que eu fiz esse processo aqui Para ver se funcionaria Ou para ver se morreria algum peixe O pessoal não morreu Não, estou nesse processo aqui Também a oxigenação está boa E não tem morrido peixe Mesmo com todo esse frio Então como o meu Meu sistema para estudo De vez em quando Eu faço algumas ideias Para ver a evolução deles Né Então olha, por exemplo Numa caixa d'água quadrada Eu acredito que esse sistema aqui Vai funcionar melhor Tá bom Adalto? Espera aí que E se você fizer Fique tranquilo Tá Sua caixa vai ficar limpa Porque o suspiro é grande A sujeira vai se movimentar Para cima E vai ser aspirada Pela bomba E vai parar no filtro Tá Eu acredito que uma caixa quadrada Essa técnica é a melhor maneira Tá bom Dá um like no nosso canal Não se esqueça de se inscrever E olha Compartilhe com seus amigos aí Tá Um abraço Até o próximo vídeo